E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu tenho mais uma resenha de mais dois produtinhos. Na verdade, foi um pouco aleatório, porque eu tinha preparado de uns outros produtos, mas como este já faz um mês que eu estou usando, agora eu vou te falar o que realmente eu achei deste produto. Bom, gente, nada mais, nada menos. Eu mostrei a caixinha para vocês, tá? E depois eu vou tirar essa make aqui e vou aplicar estes produtinhos e falo do que cada um deles promete. Vou fazer minha skincare aqui com vocês, vou tirar essa make e vou aplicar estes dois produtos. O creme, então, noturno facial da Max Love, tá? E o creme para a área dos olhos, tá? Este aqui da Max Love, tá? Esses cremes aqui. Um é azulzinho, cor do céu, e o outro é preto. Eu vou abrir as embalagens, começar abrindo pelas embalagens deles, tá? Este aqui já está no final, já está no finalzinho, ele é azulzinho, assim, bem clarinho, você nem consegue perceber muito ele, tá? Vou aplicar um pouquinho, deixa eu só colocar aqui. Ó, ele é assim, tá? E ele é bem clarinho, este produto. Ele é bem clarinho e bem hidratante. O que percebe-se nele? Ele é bem hidratante. Você coloca um pouquinho e você aplica, ele rende bastante. Sobre o cheiro dele, gente, ele é muito, muito agradável mesmo, tá? Eu, particularmente, amei esse cheiro. Gostei da embalagem e gostei do produto que ele promete na sua pele, tá? Só algumas coisas, alguma... O que eu não gostei, na verdade, foi que ele vem com um protetorzinho aqui. Ele vem, parece que uma capinha junto, uma tampinha, tá? Eu sempre tiro ela. Ela vem muito encaixada e você tem que desenrosquear, tá? Eu acho que é assim que você fala. Bom, gente, ele vem assim, ó, tá? E eu achei que você fica puxando ali e, às vezes, é ruim de tirar. Ele vem com essa tampinha aqui, tá? Pra proteger o produto, tá? Só que eu achei difícil de tirar. Já vi algumas resenhas que achei um pouco difícil. E ele vem a colherinha junto aqui, tá? Essa colherinha aqui, ela é dosadora, pra você aplicar o seu produto, tá? E você não precisa colocar os seus dedos sobre o creme, tá? Questão também de higiene, que eu achei super fofa essa proposta. O preço dele, eu paguei R$11,99. Isso mesmo, R$11,99. E agora, também, o creme para a área dos olhos, que vem nessa embalagem super fofa. Da Max Love também. Essa embalagem toda pretinha, assim, tá? Ele é um plástico duro. E ele vem nessa tampinha preta. E ele tem uma tampinha também aqui, tá? Que é isso aqui que você tem que desencaixar aqui. Acho que ele já estava desencaixada. E ele, a cor do cremezinho dele é branquinho, tá? Esse branquinho aqui, eu confesso pra vocês que ele não é totalmente hidratante. É pra você passar sobre a área dos olhos. Ele parece que tem uma maneira de esfoliar. Ele é mais sequinho, tá? Ele é mais sequinho. Então, gente, esse creme da Max Love, tá? Ele custou o mesmo valor que a máscara noturna R$11,99. Creme para a área dos olhos. Ele auxilia na firmeza da pele e amenização de olheiras. Enriquecido com elastômero e niacinamida e ácido hialurônico. Ele vem com 30 gramas, nova fórmula, o que diz, na embalagem. O creme para a área dos olhos, ele foi especialmente desenvolvido para auxiliar na firmeza e na elasticidade da pele. Para amenizar as olheiras. Sua fórmula, então, ela age hidratando a pele e estimulando a regeneração. Eu faço sempre movimentos ou pequenas batidinhas. Sempre de dentro para fora, sempre para cima. É bom você fazer esse tipo de movimento, então, para o produto agir. E também a sua pele se adaptar com o produto, cuidando sempre a área dos olhos, tá? E o que sobra ali, eu coloco sobre a testa também. É muito interessante fazer esse tipo de movimento com a ponta dos dedos. Gente, então, essa máscara nutritiva noturna, ela vem com 8 tipos de ácidos hialurônicos, rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Ela contém 30 gramas. Creme de textura leve e rápida, absorção com ômegas, como esses que eu falei já para vocês, que são obtidos dos olhos vegetais da macadâmia, oliva e gergelim, que promovem a suavidade, maciez e restauração da barreira cutânea e mais 8 tipos de ácidos hialurônicos. Combinação de baixo e alto peso molecular, que preenchem tanto dentro quanto fora a pele de umidade, ajudando a mantê-la saudável e hidratada. Eu sempre faço movimentos, então, de dentro para fora, com a ponta dos dedos, testa, bochecha, nariz, pescoço e faço esse tipo de movimento. Depois que você passar o creme para a área dos olhos, eu sempre aplico nesses movimentos. Oi, oi, gente. Bom dia. Eu vim aqui fazer o teste, como eu falei para vocês, que eu ia aplicar na minha pele, né? Eu acordei cedo agora. Eu tenho um pouquinho de... tem umas rosáceas aqui no meu rosto. Estou com uma espinha aqui. Mas o que eu posso perceber... Eu estava com umas espinhas aqui amadurecendo e tal, que saíram. E o que eu posso perceber neste um mês de uso deste creme? Gente, ele é um creme que hidrata realmente a pele. Ele dá aquela revigorada que eu durmo à noite e parece que o produto penetra, deixando a pele bonita, lisinha. Como eu tenho uma pele madura, não é uma pele nova, né? Mas, gente, ele deixa, assim, um vício na sua pele e ele deixa hidratado. Gente, agora falando sobre a área dos olhos, tá? O que eu posso perceber é que ele dá uma hidratada, assim, sabe? Sobre as áreas dos olhos. E ele, por ser um produto barato, o que ele promete, ele cumpre, tá? Então, assim, ó. Vale super a pena cada centavo que você investe neste produtinho. Então, eu super amei mesmo, tá? Tchau, 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 tchau.